Olá amigos, sou aqui novamente para falar muito sério com vocês, tá? A minha dica hoje é para prevenir gripe, principalmente H1N1, tá? Os cientistas estão dizendo que esse vírus já está solto aí, mas nós podemos, com certos cuidados, evitar isso para nós e para nossa família. Você vai no supermercado, tá? Você pega o carrinho, depois ali todo mundo põe as mãos, né? E esse vírus ele passa através das mãos, da boca e da narina. O que você tem que fazer? Anda sempre com álcool gel, vai passar álcool sempre que você pegar ou até um paninho, um papel que você tiver, entendeu? Descartável, que você pode passar ali onde todo mundo põe a mão antes de você pegar e depois também você passa o álcool gel. Lava as mãos com sabão várias vezes por dia. E outra coisa, você sabia que o vírus ele vem através da narina que ele passa, tá? E que ele fica armazenado ali. O que que você pode fazer? Todo dia de manhã e à noite no seu banho, porque o sal, tudo que for ácido, mata o vírus do H1N1. Então, você vai pegar assim, ó, uma colherinha de café, meia colherinha de café de sal de cozinha, tá? Você vai pegar uma colher de água morna. Aqui eu tô pondo água quente, tá? Mas aí você vai usar água morna, lógico, tá? Você não vai usar água quente no seu nariz, tá? E vai colocar aqui, tá? E aí você vai fazer uma solução morna, bem morninha, de sal de cozinha. Sabe aquela seringa de digestão que você compra na farmácia? Você pode comprar uma daquela e fazer uma aplicação lavando o seu nariz todo dia de manhã e à noite. Isso é uma dica muito importante para prevenir e ajudar a combater o vírus, tá? Que o sal mata esse vírus. Outra dica, uma colher de vinagre, tá? Eu tô usando o vinagre de maçã, que eu gosto mais do vinagre de maçã. Opa, você tá derramando. Uma colher de vinagre, um pouquinho de água morna, mais para quente, tá? Assim mais ou menos, ó. Meio copo e fazer gargarejo umas três, quatro vezes por dia, tá? Que ajuda a matar o vírus também, para ele não desenvolver se ele estiver já na sua garganta. E outra coisa, uma coisa muito importante é você tomar chá quente, principalmente chá que aumenta o sistema imunológico, que é antiviral, porque esse chá quente, se você tem o vírus ou ele tá começando, ele empurra para o seu estômago, o seu estômago é ácido e essa acidez estomacal mata o vírus, tá? Então são dicas fáceis que a gente pode fazer para prevenir, principalmente crianças, todo mundo, né gente? Pessoas de idade, isso é muito importante. E preparar um litro de chá desse aqui e tomar bem quentinho todos os dias, que aumenta o sistema imunológico, previne e combate o vírus, tá? E também vai prevenir o H1N1, tá? Ó, o alicrim, todo mundo pensa que o alicrim é só como calmante, não, ele é antiviral também. Então vou pegar um punhadinho de alicrim, vou colocar aqui, ó. Alcaçuz, que é excelente para aumentar o sistema imunológico, vou pegar um punhadinho aqui, tá? Maçã desidratada, que a maçã também ajuda a aumentar o sistema imunológico, um punhadinho. Tansagem, que a tansagem, ele faz uma limpeza no nosso pulmão, tá? Evita que a gripe fique ali armazenada, tá? Um punhadinho de tansagem. Moringa, a folha da moringa é um poderoso anti-inflamatório, né? Tem mais de 90 mimoácidos, tem mais de 40 vitaminas, mais de 40 anti-inflamatórios. Então um punhadinho de folhas de moringa que não é cabaça. Mutamba, que é excelente para aumentar o sistema imunológico, a casca da mutamba. Vou usar um punhadinho também. Gente, erva doce, tá? Vou usar aqui, vou pegar uma colher aqui, ó. Vou usar uma colher de sopa de erva doce. Você sabia que a erva doce, além de ser excelente para gases, para espasmos, tudo, a erva doce, ela tem o mesmo princípio daquele antiviral que vende nas farmácias, que eu não posso falar o nome aqui, tá? Então ele é ótimo para combater viroses também. Não é só para gases, não, tá? Uma colher de sopa, além de ficar gostoso, né? Esse é a Echinacea purpúria, tá? A Echinacea é considerada um dos melhores produtos naturais para aumentar o sistema imunológico, tá? Ele é um poderoso antiviral, ele aumenta o sistema imunológico muito. Então vou usar um punhado de Echinacea purpúria. E eu vou usar aqui, ó, também uma rodelinha de gengibre, tá? Vou colocar aqui, vou vir com a minha água fervente, tem que ser água quente mesmo, tá? Você vai colocar esse chá bem quente numa garrafa e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, bem quente mesmo, tá? Não precisa ser fervendo, né, gente? Bem morno, tá? Vou tampar aqui, ó, vou deixar aqui, tá? Então esse chá, se você fazer isso, fazer a limpeza do nariz, o gargarejo, tomando esse chá, agora eu vou te passar um suco, que é para aumentar o sistema imunológico, tá? Que é muito legal, por quê? Ele, quando a gente está com o sistema imunológico em alta, a gente previne várias doenças, não é mesmo? Então eu estou usando aqui, ó, farinha de graviola. Vou usar uma colher de sopa, ó, de farinha de graviola. Camu, camu, que é muito rico em vitamina C, é um poderoso antioxidante também e aumenta o sistema imunológico, meia colher de sopa. Farinha de couve, também você pode usar a própria folha de couve, tá? Mas aqui eu estou usando a farinha, meia colher de sopa, que é mais concentrada. O gongi BR, meia colher de sopa também, que é maravilhoso, tá? Eu já bati aqui, ó, já está aqui batido, eu bati um limão com um punhado de hortelã e uma rodelinha de gengibre, tá? Já bati, tá? Aqui então tem um suco. Um limão, um copo de água, um punhado de hortelã e uma rodela de gengibre. Vou colocar aqui, ó. Eu vou adoçar isso aqui, você pode adoçar com mel, tá? Eu prefiro, aqui eu estou adoçando com açúcar de coco, tá? Que é mais saudável. Estou colocando uma colher de sopa de açúcar de coco. Aí eu vou bater aqui, ó. Ó, você vai tomar um copo desse aqui, ó, toda manhã, tá? Isso aqui, para aumentar o sistema imunológico, tá? É maravilhoso. E eu também queria te indicar, fora todo esse tratamento, porque é um momento, é um momento delicado, tá? Que, desse vírus, o que as pessoas estão tendo também, principalmente pessoas de idade, penamonia, doenças infecciosas, então dá muito, tá? Tomar tudo isso, mas não abandona os tratamentos convencionais, tá? Temos que fazer as coisas com muita responsabilidade. Olha, eu queria também falar sobre o cogumelo agaricus, cogumelo do sol agaricus, tá? Tem um aí no mercado que é muito caro, não precisa ser aquele lá não, tá? Esse agaricus aqui. Você vai tomar duas cápsulas depois do almoço e duas cápsulas depois do jantar, que é excelente também para aumentar o sistema imunológico, tá? Então, cogumelo agaricus, duas cápsulas depois do almoço e depois de jantar, um litro de chá por dia, um copo de suco toda manhã, lavar as mãos várias vezes por dia. Se você não tiver condições de lavar as mãos, passa álcool. Gente, maçaneta mesmo, tá? Se você quiser, você pode limpar tudo na sua casa com vinagre. O vinagre é um antibactericida maravilhoso, onde todo mundo põe as mãos, passa um paninho limpo com vinagre na maçaneta. Sabe aquele, se você quiser, você pode até colocar num vidrinho o vinagre. Aqui é o mercado, você vai no mercado, não tem como, você tem que pegar o carrinho, né? Leva um papel, molha no vinagre e passa primeiro no carrinho, onde você vai colocar as mãos, tá? Mas depois também, se você quiser, ou você passa o álcool ou um pouquinho de vinagre nas mãos, porque através das mãos também, esse vírus vai correndo aí e vai realmente levando esse vírus para muita gente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e se você puder também se inscrever no meu canal no YouTube, eu agradeço muito só você ir ali do ladinho e apertar ali, sabe aquela setazinha ali, você já está inscrito, tá? E manda esse vídeo também para os seus amigos, porque isso é muito importante, a gente criar uma corrente para prevenir e combater esse vírus que vem aí, tá? Vem aí não, já está aí. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.